Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala, gente. Tudo bem? Vitor Fazio aqui. GPS Desa comigo hoje. De novo um fim de semana. E de novo aproveitando um noticiário mais calmo. Para falar sobre um assunto meio aleatório. Mas que é interessante. Hoje eu vou retomar a finada GP2. Hoje, Fórmula 2. Que teve uma lista bastante, digamos, diversa de campeões. A gente vai ter campeões que entram para a história da Fórmula 1. Como o caso dos dois primeiros. O Rosberg sendo campeão em 2005. E o Hamilton sendo campeão em 2006. E até pilotos mais jovens, em anos recentes. O Pierre Gasly, por exemplo, foi o último campeão da GP2 em 2016. E acontece que a gente vai ter pilotos que foram completamente rejeitados pela Fórmula. Completamente esquecidos. E é desses pilotos que eu vou falar hoje. Eu separei três pilotos que foram campeões. Mas foram títulos absolutamente inúteis. Que não ajudaram em nada na carreira. E se qualquer coisa, na verdade, só pioraram a carreira. Para com a gente conversa, caso você esteja um pouco perdido. A GP2 é uma categoria que surge em 2005. Substituindo a Fórmula 3000. Que tinha falido, fechado as portas um ano antes. E tinha que cumprir essa função de formar pilotos para a Fórmula 1. Essa função, na maioria das vezes, foi bem comprida. Mas teve vezes em que foi mais difícil. E um exemplo bem claro disso foi em 2008. Um campeonato que foi muito competitivo. Mas que eu arrisco dizer que ficou muito nivelado por baixo. Tanto que o campeão é um piloto que já tinha estado na Fórmula 1 quatro anos antes. Estou falando de Jorge Pantano para abrir essa lista. Pantano fez corridas pela Jordan em 2004. Aquela Jordan já quase falida. Ele não consegue se destacar. Sai da Fórmula 1 e de imediato vai para a GP2 em 2005. Acontece que ele passa na GP2 em 2005, 2006, 2007. Não faz quase nada. E em 2008, se aproveitando de um grid que esteve muito pareio. E sem um piloto dominando. Ele vai lá e é campeão. E quando a gente olha para o grid, é um grid competitivo. Porque, por exemplo, o vice-campeão foi o Bruno Senna. O terceiro colocado foi o Lucas de Graça. E teve outros pilotos que passaram pela Fórmula 1 atrás. A gente vai ter o Grojan naquele grid. A gente vai ter o Boemi naquele grid. Não era um grid tão fraco. Acontece que 2008 é provavelmente o pior ano para ser campeão de GP2. Porque é o ano da crise mundial financeira. Estoura a crise nos Estados Unidos. Isso afeta a economia mundial. E vai ter um efeito muito negativo sobre a Fórmula 1. A gente tem a Honda saindo da Fórmula 1 já ao fim de 2008. E ao fim de 2009 a gente tem também BMW e Toyota fazendo a mesma coisa. Então a missão de ir para a Fórmula 1, que já era difícil, ainda mais com o piloto que já tinha passado e deixado a imagem negativa, fica ainda pior para o Pantano que de fato não chega a lugar nenhum. E depois de 2008 a carreira dele essencialmente acaba. Ele vai fazer umas aparições aqui e ali em campeonatos um pouco mais obscuros de monopostos. Mas hoje ele não compete mais e não chegou nem sequer perto de estar na Fórmula 1 novamente. Então título inútil esse do Pantano em 2008. A gente avança mais uns anos e chega em 2012 com pilotos muito diferentes, mas ainda um panorama parecido. Porque a temporada 2012 da GP2 acaba sendo também uma temporada muito parelha, mas nivelada por baixo. Tanto que os dois candidatos ao título são dois pilotos que já estavam lá há muito tempo. Não pareciam especiais o suficiente para o Fórmula 1. A gente vai ter o Valsec brigando contra o Razia por esse título. E o Valsec, David Valsec, acaba levando a melhor. E aquele que é um grid muito fraco. A gente vai ter o Tilton e o Gutierrez também nas posições de destaque, para ter uma noção. E o Valsec é campeão. Ele vira piloto reserva da Lotus, Lotus Preta e Dourada, em 2013. Era um bom negócio e até em determinado momento parecia que o Valsec ia conseguir ter uma chance na Fórmula 1. Porque ao fim de 2013, alguns de vocês vão lembrar, o Harkonnen ficou afastado. Ele teve que fazer uma cirurgia nas costas e ainda tinha a questão de que ele estava meio brigado com a Lotus. Só que nessa situação a Lotus decide não chamar o seu piloto reserva. E sim trazer o Reykjkova Lajen, que já tinha ficado de fora do grid em 2012. E é assim que o Valsec vê a sua grande chance de estar na Fórmula 1 se esvair. E acontece algo parecido com ele, com o que já tinha acontecido com o Pantano anos antes. Ele também vai ter algumas aparições aqui e ali em campeonatos de turismo. Mas a carreira na Fórmula 1 já tinha ido para o saco. Hoje ele nem piloto é mais. Ele é comentarista na Sky Sports, que transmite Fórmula 1 e Fórmula 2 no Reino Unido. Ele é um bom comentarista de Fórmula 2, está feliz. Mas realmente a carreira de piloto dele na Fórmula 1 não era para ser. Agora indo para o meu terceiro item dessa lista, só um ano depois desse título do Valsec. Que é a temporada 2013 com o Fabio Leimer sendo campeão da Fórmula 2. Da Fórmula 2 não, perdão, GP2. Estou misturando. Um campeonato que até eu diria que teve um nível um pouco mais alto. Porque a gente vai ter, por exemplo, o Sunburst vice-campeão. A gente vai ter o Filipe Nasser em quarto nesse campeonato. Dois pilotos mais conceituados do que o Valsec e o Razia. Mas, de qualquer forma, o Leimer foi aquilo. Venceu, mas não convenceu. O Leimer vai vencer só três corridas. Vai passar uma sequência de cinco corridas sem sequer pontuar nessa temporada. Então ele vence, mas ele não chama atenção de absolutamente ninguém. Tanto que em 2014 ele não consegue nem um posto de piloto reserva ou alguma coisa assim. Ele só vai conseguir isso em 2015 e pela Manor Marussia. Aquela Manor Marussia de 2015, ou só Manor, que, caso vocês tenham esquecido, tinha como a dupla titular nada menos do que Roberto Merri e Will Stevens. Uma dupla medonha. E mesmo assim, o Fabio Leimer não teve a sua chance. Depois disso, ele também vai fazer algumas aparições até mais interessantes. Ele vai disputar uma temporada do Mundial de Endurance, o Leimer. Ele vai disputar uma rodada dupla da Fórmula E na temporada inaugural. E, mesmo assim, não se destaca muito. E outro caso de um piloto acaba se confirmando com outro caso de piloto que vence o título da Fórmula 2, da GP2. E isso não adianta em absolutamente nada. Claro, isso é um risco para pilotos, porque nem sempre ser campeão significa ser campeão de uma forma convincente. E isso é uma coisa que o Gasly conseguiu fazer, que o Van Doren conseguiu fazer. E, mesmo assim, vocês repararam para esses nomes que eu citei, são casos de pilotos que foram campeões, que tiveram algum tipo de sucesso, mas nem isso é garantia de uma vida muito estável na Fórmula 1. Porque são pilotos que subiram, mas na Fórmula 1 não conseguiram provar o que eles tinham mostrado na Fórmula 2. O Van Doren já saiu, o Gasly acabou de ser rebaixado da Red Bull de volta para Toro Rosso. Mas, mesmo sendo rebaixado ou não sendo nem sequer aproveitado, isso é melhor do que ser campeão e não fazer absolutamente nada com esse título, como é o caso desse trio que eu acabei de recordar do Pantano, do Valsec e do Leimer. Tá certo, gente? Bom fim de semana para vocês. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreve no canal aí. E até a próxima. Tchau. Tchau.